Já me chamou com o dedinho e pediu pra me brotar Logo eu abri a porta e comecei a arrebentar Foi com tapa na cara, puxando o cabelo, bico na costela e... Tapa na cara, puxando o cabelo, bico na costela e... Ela gemendo, tapa na cara, puxando o cabelo, bico na costela e... Essa filha da puta tá querendo mais Vou te pegar, pioquinho animal Essa filha da puta tá querendo mais Vou pegar ela, pioca animal Trava a xereca, trava a xereca Trava a xereca, 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 Trava xereca, trava xereca, trava xereca com a bênção do cão Taria bramba né? DJ Lourão, DJ Lourão é o bicho E aí DJ W A, já me esquecendo a vinheta hein Já me chamou com o dedinho, e pediu pra me brotar Logo eu abri a porta e comecei a arrebentar Foi com o tapa na cara, puxando o cabelo, bico na costela aí Tape na cara, puxando o cabelo, bico na costela aí Ela gemendo, tapa na cara, puxando o cabelo, bico na costela aí Essa filha da puta tá querendo mais, vou te pegar pior que o animal Essa filha da puta tá querendo mais, vou pegar ela pior que o animal Trava xereca, trava xereca, trava xereca com a bênção do cão Trava xereca, trava xereca com a bênção do cão Trava xereca, trava xereca com a bênção do cão Trava xereca, trava xereca com a bênção do cão Taria braba né DJ Lourão DJ Lourão é o bicho Taria DJ Lourão Taria que esquecer na vinheta, hein? Jaca, pum Jaca, pum Jaca, pum Jaca, pum